Agora que a gente já viu, né, a gramática de uma forma geral, né, como que isso pode ser cobrado na parte de língua portuguesa, nós temos várias abordagens de gramática, a gente tem a gramática normativa, que é o maior peso da nossa prova, e a gramática descritiva, que pode ser cobrada em questões mais associadas ao texto, nós vamos trabalhar com a gramática normativa. Eu falei no outro vídeo que ela é dividida didaticamente em pedaços, né, nós temos a fonologia, que estuda os sons, a morfologia, que estuda o conjunto de palavras, a sintaxe, que é a função da palavra dentro de uma frase, e a semântica, que seriam as aplicações aí de variação de sentido, ênfase, entre outras coisas. Nós vamos começar pela fonologia, que olha, gente, é uma parte bem normativa, bem cheia de detalhezinho, mas, no geral, é uma parte fácil de trabalhar. Bancas como CESP, gosta, CESP, a FCC menos, mas, é, CESP, CESGran Rio, ESAF, Consulplan, Quadrix, elas cobram acentuação gráfica, cobram, inclusive, a norma, tá? Então, vamos ficar espertos nisso aqui, que é um conteúdo que pode ser cobrado, e, às vezes, você sabe acentuar, mas você não tá atento ali a uma regrinha ou outra, tudo bem? Então, vem cá comigo. A primeira parte, deixa eu colocar aqui bonitinho, é a fonologia, que é o estudo dos sons da língua. Dentro da fonologia, a gente estuda dígrafo, ditongo, tritongo, esses conceitos não são importantes pra gente, quer dizer, alguns são. Então, nós vamos trabalhar aqui com alguns conceitos fundamentais, tá certo? Vou colocar aqui, número um, conceitos fundamentais. Aí, eu marcando, conceitos fundamentais. Então, vamos lá. Primeiro deles, é o conceito de sílaba, depois, é o conceito de sílaba tônica, depois, é a classificação da palavra quanto à sílaba tônica, tá certo? Palavra quanto à posição da sílaba tônica. Depois, eu preciso que vocês saibam de alguns encontros vocálicos, porque isso vai fazer diferença na acentuação. Então, vamos lá, bonitinho? Vamos mudar de caneta, olha aqui, ó. Sílaba, segundo, eu acho engraçado, porque lá na gramática do Beixara vem assim, ó, sílaba é qualquer estrutura organizada em torno de uma vogal e entrecortada por pausa na pronúncia de uma palavra. Aí, você fica, nossa senhora. Gente, a sílaba, ela, na verdade, ela é um conceito quase que natural pro falante de uma língua. Não sei se vocês sabem, mas hoje as crianças, elas são alfabetizadas em cima do conhecimento de sílaba. Você pega uma criança de 3, 4 anos e pega lá a palavra coração. Quantos pedacinhos tem a palavra coração? Ela vai lá, coração, 3. Então, é um conhecimento quase que intuitivo. Claro que umas palavras ou outras a gente tem um pouco de dificuldade. O importante é saber que a sílaba, ela é organizada em torno de uma vogal. Não existe na língua portuguesa sílaba sem vogal, como não existe na língua portuguesa sílaba com mais de uma vogal. Então, escreve aí pra mim. A sílaba é uma estrutura entrecortada por pausa, não é? Por pausa organizada em torno de uma vogal. Não existem sílabas com mais de uma vogal e não existe sílabas com menos de uma vogal. Ou seja, a palavra pneu, por isso que eu não posso dividir assim, ó. Pneu. Por isso que ela é um monossílabo. Por quê? Porque esse P aqui não pode formar uma sílaba na língua portuguesa. Teria que ser pneu. Aí você vai me falar, uai, professora, mas aí eu tô vendo duas vogais. Tá vendo? Não. Ah, tô sim aqui, professora. Ué, é uma vogal e U também é. Pois é. É daqui que existe um conceito que a gramática fala, que é o seguinte. A base de uma sílaba é uma vogal. Então, não existem sílabas sem vogais, como também não existem sílabas com mais de uma vogal. Ou seja, aqui eu vou considerar o E uma vogal e o U não vai ser vogal, ele vai ser semivogal. Pra você saber isso aqui, vocês têm que lembrar que na língua portuguesa, só escrever uma carinha aqui, ó. É o A, o O, o E, o I e o U. Nessa carinha, o A é sempre vogal. Não existe outra possibilidade. O A é sempre vogal na língua. E os outros, professora, os outros, a gente vai por comparação. Se eu tiver um A e um O, não tem dúvida. O A vai ser vogal, o O vai ser semivogal. O A e o E, o A e o I, o A. Não tem dúvida nenhuma, porque o A é sempre vogal. Agora, se eu tiver um E e um O, professora, olha, o O tá em cima, o E tá embaixo. Então, o O vai ser vogal, o E vai ser semivogal. Se eu tiver, professora, um E e um U, o E e o U. Ora, o E tá em cima, o E é vogal, o U vai ser semivogal. Foi o que aconteceu aqui, ó. O E foi considerado vogal forte, o U semivogal fraquinho. Se tiver, professora, o E e o I, se tiver o E e o I, não tem dúvida. O E vai ser vogal e o I vai ser semivogal. I e U são sempre semivogais em relação às outras. Professora, e em relação a elas mesmas? Se tiver um I e o U, será vogal aquela que vier primeiro, tudo bem? Aquela vogal, aquela letrinha que vier antes da outra. Sendo assim, então, quando eu pego a palavra, deixa eu mudar aqui o amarelo para o azulzinho, né? Se eu pegar a palavra, por exemplo, cão, o A é vogal, o O é semivogal. Se eu pegar a palavra pia, o I é semivogal e o A é vogal. Se eu tiver a palavra, por exemplo, céu, o E é vogal e o U é semivogal e assim por diante. Não existem sílabas com mais de uma vogal. Uma vai ser vogal e a outra vai ser semivogal. A sílaba tônica é aquela que tem a pronúncia acentuada. Na língua portuguesa, só existe uma sílaba tônica, as outras são átonas ou são pretônicas. Essa classificação não importa para os grandes concursos. O importante é você saber que toda sílaba tônica recebe o que a gente chama de acento tônico, que é a pronúncia mais forte. Mas nem toda palavra, nem toda sílaba tônica recebe o acento gráfico. O acento gráfico, ele é representado por acento agudo, se tiver a tonicidade aberta, céu, acento circunflexo, se tiver a tonicidade fechada, tipo dê, do verbo dar, me dê um presente. Esse acento gráfico, ele está associado às regras de acentuação. Então, não adianta eu achar, eu até acho que seria muito mais simples se fosse diferente. Mas, por exemplo, a palavra casa, a sílaba tônica é o cá. O casa é o cá, a sílaba mais forte. Mas nem por isso eu tenho um acento no casa. Essa sílaba aqui, ela recebe o acento tônico, ela tem maior tonicidade, mas ela não tem acento gráfico. Com, entretanto, a palavra táxi, a sílaba tônica é o tá. O táxi. A sílaba tônica é o tá. Essa é a sílaba tônica que recebe o acento gráfico. Ela será acentuada. Por quê, professor? Um é mais forte do que a outra? A gente fala táxi mais forte do que casa? Não. A regra de acentuação, ela é uma regra normativa e a gente vai ter que estudar daqui um cadiquim. Na nossa língua, nós temos palavras bobageadas, olha pra mim que isso eu nem vou escrever. As palavras, elas podem ser monossílabas de uma sílaba só, dissílabas, duas sílabas, trissílabas, três sílabas e policílabas, que são quatro sílabas ou mais. Vale lembrar que as palavras monossílabas, elas podem ser tônicas, pé, fé, lá, mim ou átonas. Átonas é que tem a pronúncia reduzidinha. Os monossílabos átonos só existem três na língua. Ou são as preposições, ou são as conjunções, ou são os pronomes pessoais oblíquos átonos. Nós vamos estudar lá na frente. Todas as outras palavras de duas ou três sílabas sempre terá uma sílaba que será tônica e as outras serão, grosseiramente dizendo, serão átonas. Volta aqui que eu vou escrever isso. Então, ó, as palavras na língua portuguesa, eu vou escrever aqui uma observação. Coloca aqui, número um. As palavras podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas ou policílabas. Essa que é importante, eu quero chamar a atenção de vocês, que as palavras monossílabas, a de uma sílaba só, elas podem ser átonas, ter a pronúncia fraca. Quais são? São só as preposições, são as conjunções, e são os pronomes pessoais. Nós vamos estudar, vocês vão ficar felizes. Pronomes pessoais oblíquos átonos. Gente, parece bobagem aqui, mas átonos. Mas isso é uma observação curiosa, é importante, sabe por quê? Vocês já pensaram, por exemplo, por que que o verbo dar, espero que ele me dê um presente, ele lê um livro, o meu pé está doendo, eu tenho fé em Deus. Todas essas palavras têm acento, ao passo que a mesa é de madeira, não é assim? Quando eu falo para você, quero que se vá, o menino que se chama, essas palavrinhas não têm acento, embora elas terminem com é, por quê? Porque esses monossílabos, eles são tônicos, é um verbo, é um substantivo, não é? Aqui eu tenho a preposição, aqui eu tenho a conjunção, e aqui eu tenho um pronome. É importante, porque as regras, elas não vêm do nada, fechado? Eu disse, então, que as palavras de duas, de sílabas, três, trisílabas, ou quatro ou mais, polissílabas, elas terão uma sílaba que será tônica. Então, atenção, elas são divididas em oxítonas, quando a última sílaba é a tônica, é a tônica, por exemplo, tônica, por exemplo, amapá, a última sílaba é a sílaba mais forte. Elas são divididas em paroxítonas, quando a penúltima sílaba é a tônica, e aí nós temos, por exemplo, a palavra táxi, e nós temos as proparoxítonas, quando a gente tem a antepenúltima é a tônica. Nós temos aí a palavra, por exemplo, médico. Vale lembrar, gente, que na língua portuguesa, só existe, não tem outra opção, só existe como sílaba tônica a última, a penúltima, a penúltima ou a antepenúltima. Tem gente que, às vezes, sem querer, escreve assim, ó, consequente, para pra escrever aqui, ó, consequentemente. Deus me livre. A pessoa pensou, na verdade, na cabecinha dela, que ia escrever consequência. Não existe, olha, ou a sílaba tônica é a última, ou é a penúltima, ou é a antepenúltima. Não existe acento antes disso, sai fora. Isso é viagem na língua portuguesa. Outra coisa importante que eu preciso que vocês saibam na fonologia são os encontros. Existem encontros consonantais, por exemplo, encontro, trô, esse TR. Existem os dígrafos, não é? Chave, CH. Dígrafo é quando duas letras têm apenas um som. Mas isso não importa para a gente na maior parte dos concursos, ou, se eu puder dizer, quase todos. Se importar em um concurso ou outro, vale a pena estudar só neste momento. Eu preciso que vocês saibam para qualquer concurso o encontro vocálico, que é o encontro de duas vogais. Então, vem cá. Vem embora, vou apagar isso aqui, que isso aqui é bobagem. Vamos lá, bonitinho. Eu preciso que você saiba do ditongo, do... Ah, vou falar do tritongo, só para ficar tudo fechadinho. Tritongo e do hiato. Tritongo não cai, gente, mas, como o tritongo é ensinado em oposição ao ditongo, já alivia se você precisar de estudar isso para algum concurso. O ditongo, gente, é o encontro de duas vogais que não se separam na divisão silábica. Ou seja, se é um encontro de duas vogais que não se separam, na verdade, o ditongo vai ser o encontro de uma semivogal, mais uma vogal, ou de uma vogal, mais uma semivogal. Por que, professora? Porque nós já vimos que não existem duas vogais na mesma sílaba. Já que eles não se separam, um, na verdade, será semivogal e o outro será vogal. Nós damos como exemplo aqui a palavra pia. O i é semivogal, o a é vogal, são duas vogais, ou melhor, uma semivogal e uma vogal que não se separam na divisão silábica. Esse ditongo aqui, ele tem um nomezinho, ele é chamado de ditongo crescente. Por que crescente, professora? Porque vai do som mais fraco, semivogal, para o mais forte. O som cresce. Diferentemente, seria a palavra pão. Pão, nós temos a vogal para a semivogal. O a é sempre vogal. Então, nós temos o som mais forte para o mais fraco. Nós temos um ditongo decrescente. fechou? O ditongo, vale lembrar que as vogais, ou melhor, a semivogal e a vogal, não se separam na divisão silábica. Fechou? Aí, continua. Tritongo, tritongo, é o encontro de três vogais que não se separam, ou melhor, uma vogal e duas semivogais. Nós temos aqui no tritongo assim, sempre semivogal, vogal e semivogal. Gente, a vogal, que é o rei, ela fica no meio. Então, a palavrinha, por exemplo, paraguai. Guai. Na divisão, olha que bonitinho. Paraguai. Quais. Também é um tritongo. Vale lembrar que eu tenho semivogal, vogal no meio, e semivogal depois. Este é o nosso famoso, quer dizer, famoso nada, porque isso quase não cai. Tritongo, não se, as vogais, ou melhor, as semivogais, as semivogais e a vogal não se separam na divisão silábica. Chique demais. Vamos lá, hiato. O hiato é importantíssimo, porque existe uma regra de acentuação só para ele. O hiato, de verdade, ele é o encontro de vogais. E se ele é o encontro de vogais, não existem dois reis na mesma terra. Essas vogais, elas se separam na divisão silábica. silábica. Então, vamos entender, separam na divisão silábica. Olha que chique, silábica. Vejam o exemplo, a própria palavra hiato, o hiato. O a é sempre vogal. Este i é vogal. Por isso, eles se separaram na divisão silábica. Outro. Quando eu falo o voo dos pássaros, o a é a mesma letra. Se é a mesma letra, os dois são vogais. O voo, ou, eles leem. Esse aqui, ó, é uma vogal de um lado, uma vogal de outro, então eles têm de se separar. Outra palavrinha. Vejam que aqui, ó, eu escrevi, não escrevi. Mas se fosse, por exemplo, a palavra país, os meus pais, isso é um monossílabo, eu tenho um ditongo. Agora, o meu país. Vejam que esse izinho é forte, ele se separou do a. Nós temos aí o que a gente chama de i. hiato. Nós vamos estudar daqui a pouquinho qual é o hiato acentuado. Pessoal, essa é a base da morfologia, da fonologia. Ó, picaretei. Na fonologia, eu preciso que vocês saibam para a prova a acentuação gráfica e ponto. Principalmente para o CESP, dessas bancas grandes, é a banca que mais cobra, que cobra efetivamente acentuação. Para a gente saber acentuar, nós temos que saber os conceitos fundamentais da fonologia. Então, vamos agora para as regras de acentuação. Nós vamos aqui, número 2, número 3. Regras básicas de acentuação gráfica. Eu vou dizer para vocês que existe uma regra do monossílabo tônico, existe a regra das oxítonas, existe a regra das paroxítonas e existe a regra das pró-paroxítonas. Tudo bem? Para ficar bonito, vou colocar monossílabas, né? Nós sabemos que as monossílabas são palavras de uma sílaba só. Sabemos que as oxítonas é quando a palavra tem como a última sílaba tônica. a paroxítona é a penúltima sílaba tônica e a pró-paroxítona é quando a gente tem a antepenúltima tônica. Eu vou apagar só uma parte. Antepenúltima tônica. Gente, é muito tranquilinho porque a regra de acentuação ela tem a ver com a terminação da palavra. Eu vou dizer para vocês. Quais são? Vou fazer de azulzinho mesmo. Qual é? Não, vou fazer de verde. Qual é a palavra monossílaba que será acentuada? Gente, são acentuadas as monossílabas terminadas em A, E, I, O, seguidas ou não de S. Vale lembrar que S é uma carta branca na língua portuguesa. Então, pode ser a palavra pá ou seu plural. As pás estão na mesa. Cuidado, cuidado, atenção. Pás, com S é diferente de pás com Z. Vale lembrar que a pronúncia é a mesma, mas a regra é regra. A regra é clara. É A, é O seguido ou não de S. Se tiver seguido de M, N, L, Z, R, qualquer coisa, não está dentro da regra. Quando eu falo o meu pé, os pós ou pós-graduação, não é? entre outras. Cuidado, tem gente que fala assim, ah, o meu nome é Lu e põe acento. Tudo bem, o nome é seu, você faz se você quiser. Mas na norma, Lu, Ju, Du, não tem acento. Inclusive, quando você manda a pessoa tomar naquele lugar, que é muito feio, não deve fazer, é sem acento. Tem gente que fala, ah, professora, eu ponho acento, vai tomar Lu com acento? Para dar ênfase. Acento não é ênfase. Ênfase é escrever de vermelho, pintar, colocar exclamação, gritar, mas não é acentuar. Fechou? Então vamos. Oxítonas. Quais são as oxítonas acentuadas? Gente, igualzinha a regra do monossílabo, olha, são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E e O. Igualzinho. Seguidos ou não de S. Tudo bem? ou terminado em ênfase. Então, olha, a regra da oxítona é a regra do monossílabo mais o ênfase. São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, ênfase, seguidas ou não de S. Ora, o plural de ênfase com M de mamãe, êns com N de nariz. Não existe na língua portuguesa essa palavra aqui, ó. Não existe. O plural, o M vai virar N. Então nós vamos colocar como exemplo a palavra amapá, que é uma oxítona terminada em A, cipó, café, amém, parabéns, etc, etc, etc. A palavra jacu, não sei se vocês conhecem, lá em Minas existe essa palavra, muito. Porque menina é muito jacu, não tem acento. A palavra saci também não tem acento. Sai fora. Vão para a regra das paroxítonas. Quando eu estudei, eu estudei assim, ó. São acentuadas as paroxítonas, acentuadas, as paroxítonas terminadas em, aí eu escrevi assim, ó. rouxinol, e aí colocava o ps, o an, o ans, né, o um, e o uns, e o us. E cortava o ó. Que trem fácil, não é? Então eu escrevia rouxinol e acrescentava essas aqui. E dizia, ó, são acentuadas as paroxítonas terminadas em R. Por exemplo, caráter. O ou era para indicar, para lembrar de tongo, viu? Não são duas vogais, ou melhor, uma vogal, uma semivogal. Então eu dizia assim a palavra órgão. É uma paroxítona terminada em ditongo. X, tórax. O I, táxi. O N, hífen. Ah, vou colocar aspas em tudo, não. L, túnel, bíceps, órfão. Aqui vem álbum, os seus plurais, não é? E aí a gente vem, não é isso? Vírus. Verdade? Beleza. Então aí a gente pensa assim, essas seriam as terminações. Tem outras pessoas, outros alunos que decoram outros rumpos no lixão, não sei se vocês lembram. O fato, gente, é que depois eu descobri, quando eu virei professora, que, na verdade, a regra da paroxítona foi criada como o inverso da regra da oxítona, para que os falantes tivessem facilidade de reconhecer a pronúncia de uma palavra. Então, o que que aconteceu? A regra foi, são acentuadas as monossílabas terminadas em A, E, I, O, as oxítonas terminadas em A, E, O, E, e as paroxítonas todas menos, deixa eu apagar aqui, todas menos as que terminaram em A, E, O, em seguidas ou não de S. Ou seja, o que dá acento na oxítona não dá acento na paroxítona. Ou seja, todas as paroxítonas menos, as que não são acentuadas, são terminadas em A, E, O, e em. Por curiosidade, é o maior número de palavras da língua. E aí, a gente pega, por exemplo, a palavra táxi, é acentuada porque não termina nem A, nem E, nem O, nem Em. Quando você pega a palavra, por exemplo, a palavra vírus, não termina nem A, nem O, nem assim, e vem no singular, não termina nem A, nem E, nem O, nem Em, com M de mamãe. Não é verdade? E aí você pode, tem infinitos exemplos, quando você pega Orfã ou Orfão, professora Orfão termina em O. Não, gente, terminação O é consoante O, tipo bolo, tipo fofo, aqui não termina em O, aqui termina em Titongo, que é diferente. Isso serve para todas as regras, gente. Veja aí, por exemplo, os monossílabos, fique esperto. Monossílabo terminado em O tem acento, tipo pó. Cão, não, o cão vai ter, o tio vai te dar dúvida, né? Mas terminada, deixa eu ver um outro exemplo, pão também tem o som nasal, ó, deixa eu ver assim, o pio, ah, vou bonitinho, terminado em A, foi o exemplo aqui que veio a cabeça, pá, pá tem acento, mas veja, pia não tem acento, por quê? Pia não termina em A, pia termina na verdade em Titongo. Então, quando eu falo terminação A, é consoante A, quando eu falo pia, não é consoante A, aqui eu tenho um, na verdade, terminação I, terminação Titongo. Olha que bonitinho aqui, quando você pega a palavra cocô, tem gente que põe esse acento aqui para diferenciar de cocô, precisa de colocar esse acento não, gente, por quê? Porque a oxítona terminada em O tem acento, a paroxítona terminada em O não tem acento, já tem diferença aí. A palavra café é uma oxítona terminada em E, tem acento. A palavra leve é uma paroxítona terminada em E, por isso não tem acento. É daí, gente, que vem aquelas loucuras, tipo, a palavra item não tem acento. A palavra itens não tem acento, mas a palavra ifem tem acento. Professora, que trem doido a pronunciar mesmo, claro, mas eu disse para vocês que as regras de acentuação são regras, são normas. item é uma paroxítona terminada em E, paroxítona terminada em E não tem acento. Itens é uma paroxítona terminada em E, paroxítona terminada em E não tem acento. Agora, ifem, ifem é uma paroxítona terminada em E com N de nariz, que é diferente de E. Olha, essa terminação é diferente dessa. Ó que loucura! Então, o ifem, o ifem tem acento, mas o seu plural ifens não vai ter acento. Por quê? Porque vai ser o mesmo caso de cima. Paroxítona terminada com ENs não será acentuada. Ou seja, você pode escolher a forma como você vai memorizar. Tem gente que quase morre com as regras de paroxítona, mas é simples, é lembrar. monossílabo terminada em A, E e O tem acento. Oxítona, A, E, O, EM tem acento. Paroxítona, todas, menos as que terminaram em A, E, O, EM. Não é assim? Então, você vai escolher. Ou você vai memorizar quais são as paroxítonas acentuadas, ou você vai memorizar a regra mesmo, que é a regra como foi criada. Todas as oxítonas com essas terminações têm acento. E as paroxítonas, todas, menos as que terminarem em A, E, O, EM seguidas ou não de S. Para fazer a gente feliz, vem a regra da pró-paroxítona. A regra da pró-paroxítona é fácil. Qual é acentuada? Todas. Todas as pró-paroxítonas recebem acento na língua portuguesa. Fechou? Dizem que essa é a regra mais fácil, mas, na verdade, gente, as pró-paroxítonas são exceções na língua portuguesa. Por isso, tem poucas regras. Você pega, por exemplo, a palavra médico. Última. Quando a gente coloca... Não vou nem colocar mais exemplos, eu quero dizer para vocês que a pró-paroxítona e a paroxítona são as regras mais cobradas na nossa prova, no nosso concurso. Fechou? Então, agora, nós vamos para o próximo vídeo, para as regras especiais, que são regras do hiato, regras do distongo aberto. E foi ali, foi nessa parte especial que o acordo ortográfico mais interferiu. Então, não perca a próxima aula. E aí E aí Obrigado.